Ela será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Então, para a tutela provisória de evidência, eu não preciso averiguar essa parte de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso aí a gente analisa dentro da tutela provisória de urgência, né? E aí, ó, qual é uma das hipóteses de tutela de evidência? Quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. É o que a doutrina, gente, chama de, vem aqui para mim, é o que a doutrina chama de tutela provisória de evidência punitiva. Quando há um comportamento abusivo de qualquer das partes. Só que eu preciso saber qual foi o comportamento abusivo do réu. É ter apresentado contestações padronizadas em outros processos, opa, para o juiz dar uma tutela provisória de evidência aqui no meu processo, com base no inciso 1º 311, é preciso que uma das partes tenha tido esse comportamento aqui nesse processo. E aí, vem cá, se você ler o parágrafo único, olha o que ele diz. Nas hipóteses 2 e 3, cabe liminar. Só que eu estou falando da hipótese 1. Então, na hipótese 1 e na hipótese 4, ok? Que está aqui, ó, gente. Hipótese 4, não cabe liminar. Ok? O juiz, ele se manifesta após a manifestação da parte requerida. Então, o juiz errou aqui, não errou? Errou. Volta. Raquel, e aí? O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, na medida em que ela somente é cabível quando a súmula vinculante. Esse somente aqui já estragou a questão, né? Não é bem assim, a gente tem outras hipóteses de tutela de evidência. O juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, pois a apresentação de contestação padronizada em outro processo configura abuso dos direitos de defesa. Não. O juiz, ele acertou ou ele errou? Gente, o juiz acertou ao conceder liminarmente a tutela de evidência, uma vez que, assim como na tutela de urgência, é dever do juiz conceder a tutela independentemente da oitiva do réu. Gente, quando se fala em tutelas provisórias, lembra, o juiz, ele pode conceder a liminar inaudita altera-paz, o juiz, ele pode designar uma audiência de justificação prévia, ou ele pode conceder a tutela provisória mediante calção, que seria uma garantia, né? Já antevendo eventuais prejuízos para a parte contrária. Então, ele tem que analisar o caso concreto. Não é dever dele, como está escrito aqui, ó, volta. Aqui está falando assim, né? O juiz acertou ao conceder, cadê? O juiz acertou, uma vez que, assim como na tutela de urgência, é dever do juiz conceder a tutela independente da oitiva. Aqui é uma análise casuística, né? O juiz errou ao conceder liminarmente a tutela da evidência, pois é necessária a oitiva do réu antes de concedê-la com fundamento no abuso do direito de defesa. Exatamente isso. Letrinha D de dado. Então, 54, letra D, com base o quê, gente? Com base aí no artigo 311, falando um pouquinho sobre tutela de evidência, tá? Vamos para mais uma? Olha lá, questão 55. Esse exame aqui, gente, ele foi um exame bem tranquilo, tá? Apesar de cobrar um pouco lá da ação civil pública, que não é tão comum, tá? Mas as questões, desculpa, as questões envolvendo aí o CPC, elas foram questões básicas. Então, vamos para a questão número 55? Pode voltar comigo no material. A Cláudia, ela foi intimada pelo juízo da vara Z, intimada, para pagar a Cleide o valor de 20 mil. Então, ó, Raquel, ela foi intimada para pagar com fundamento em cumprimento definitivo de sentença. Tô falando de execução, cumprimento de sentença. Então, ó, Cláudia, imagina o seguinte, gente. A Cleide, vou colocar aqui, entenda a questão. Cleide promoveu uma ação contra Cláudia. Contra Cláudia. No final das contas, teve sentença. Essa sentença condenou a Cláudia a pagar 20 mil e essa sentença transitou em julgado. Porque aqui tá falando que o cumprimento é definitivo. Então, a gente já iniciou aqui o cumprimento. Certamente, a Cleide fez o requerimento, cumprimento de sentença. A Cleide fez o requerimento, foi para as mãos do juiz e o juiz intimou a executada. Normalmente, na pessoa de ser o advogado, não é isso? Intimou a executada, para fazer o pagamento em 15 dias. O que aconteceu? No prazo de 15 dias, o pagamento foi feito de 5 mil. Só que o valor era o quê, gente? Você tá devendo 20 mil. E aí, ela foi intimada para efetuar o pagamento em 15 dias. Só que ela pagou 5. Gente, se ela pagou 5, então tá faltando 15. Tá faltando 15 mil. Se você não paga tudo no prazo de 15 dias, o valor que tá faltando, 15 mil, vai incidir sobre ele uma multa de 10%, honorário de 10%. É possível protestar o título, negativar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Então, eu só me livro dos honorários e da multa se eu pagar tudo. Se eu pagar só um pedaço, sobre o remanescente vai incidir essa multa, os honorários. Tudo bem? Então, pode voltar para mim. De acordo com o que dispõe o código, a multa de 10% em honorários vai incidir sobre 15 mil. É isso mesmo? É. A multa e os honorários vão incidir sobre o remanescente e a execução vai prosseguir. Então, se eu não paguei tudo, como a execução prossegue, vai ter a incidência de multa de honorários e aí a gente já vai começar a ir atrás de bens da Cláudia para serem penhorados, que é aquela fase de execução forçada. Tá? Penhora, avaliação, depósito. Vem comigo. Raquel, multa de 10 sobre 15 e honorários sobre 20? Não. Multa de 10 e honorários sobre 20? Não, porque ela já pagou 5. Aqui seria enriquecimento sem causa. Multa de 10 e honorários sobre 5? Não. É sobre o remanescente. Tá? Aqui, eu vou apenas passar o dispositivo específico pra vocês, tá? Que fala sobre essa incidência, que é o 523. Então, você vai fazer a leitura. Deixa eu anotar aqui pra vocês. Você vai fazer a leiturinha. Cadê aqui minha canetinha? Vamos lá, canetinha. Você vai fazer a leitura aí. Deixa eu colocar a canetinha azul. Pode fazer a leitura do 523. Que é o dispositivo relacionado aqui. Tá bom? A gente marcou a letra A. E a base é o 523 do CPC. Artigo 523 do CPC. Tá bom? Então, questão linda. Vamos agora pra questão de número 56. Aqui, o nosso enunciado é um pouquinho maior. E a gente já começou a olhar aqui, ó, gente. Raquel, ele mencionou a lei 9.099 de 95. Se ele mencionou a lei 9.099 de 95, eu já sei que eu tô falando de juizado especial. E estadual. E também já me lembro que se trata aqui, né, gente, de causas de menor complexidade. Tem aquele teto de 40 salários mínimos. Os princípios são outros. O procedimento é o sumaríssimo. Então, vem comigo. Luciana, por meio do seu advogado, propôs uma demanda contra Carlos. Então, Luciana propõe uma ação contra o Carlos. Perante determinado juizado especial. Eu aconselho você sempre fazer uma marcação em pontos importantes do enunciado, pra você não se perder. Nessa ação, ela pediu, né, a Luciana, a título de indenização por danos materiais, a condenação do réu ao pagamento de 20 mil. Então, a Luciana, ela quer 20 mil reais de dano material. Ao julgar parcialmente procedente o pedido, o juízo a qual condenou o demandado ao pagamento de 15. Eu queria 20, mas eu ganhei, né, gente? Não ganhei tudo, mas ganhei. Então, aqui, ó, sentença. Foi uma sentença condenatória. A sentença deu 15 mil. Luciana se conformou com a decisão, ao passo que Carlos recorreu a fim de diminuir o valor da condenação para 10 mil. E, bem assim, requereu a condenação da recorrida ao pagamento de custas e honorários. Na primeira instância do juizado, regra geral, a gente não paga custas, não tem honorários, tá? Agora, pra recorrer, a gente tem que pagar preparo, tem que pagar custas, né? Gente, a pessoa que sai perdedora, ela paga honorários de sucumbência quando eu tô na fase do recurso. E lembra, aqui, contra a sentença, não é apelação. Como eu tô no juizado, da sentença cabe recurso inominado no prazo de quê, gente? 10 dias, que vai ser julgado por uma turma recursal do juizado especiais. Então, aqui, ó, a sentença rolou um RI, um recurso inominado, 10 dias. Ele vai pra turma recursal, não é TJ, é uma turma, e lá a gente vai ter um acórdão. Então, aqui, gente, embora tenha diminuído o valor da condenação pra 10, então, na sentença, eu pedi 20, ganhei 15, a outra parte recorreu e reduziu pra 10 mil. Mas, gente, quem é que tá sendo condenado aqui? O Carlos. Só diminuiu, mas você continua sendo condenado. Então, embora tenha diminuído o valor da condenação pra 10, conforme requerido no recurso, o órgão Adquém não condenou Luciana ao pagamento de custas e honorários. Diante desse quadro, é correto afirmar especificamente no que se refere às custas e aos honorários. Já coloquei pra vocês o artigo, que fala das despesas, tá? Olha o 55. A sentença de primeiro grau, a sentença não condenará o vencido em custas e honorários de advogado. A sentença de primeiro grau, tá? Ressalvados, olha lá, ressalvados os casos aí de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido, gente, ele continua sendo condenado, tá? Então, aqui, ó, o recorrente vencido, é o Carlos, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Então, o vencido continua sendo ele, o Carlos. Então, aqui, ó, o órgão recursal errou, pois a gratuidade prevista pela lei só abrange o primeiro grau de jurisdição, tá? Aqui, gente, não é por esse fundamento, né? O órgão A de Quen acertou, uma vez que no âmbito do segundo grau, somente o recorrente vencido pode arcar com a sucumbência. Exatamente isso. Opa, é o que tá, pode marcar aí. Letra B. O órgão A de Quen acertou, uma vez que no âmbito do segundo grau, somente é possível condenação em custo e honorário se houver litigância de má fé. Não, essa parte da litigância é mencionada em relação à primeira instância. O órgão recursal agiu corretamente. Perceba que aqui ele não tá falando nem de gratuidade, aqui é isenção, tá? Quando ele coloca aqui, gente, ó, o órgão recursal errou, pois a gratuidade prevista pela lei só abrange o primeiro grau de jurisdição. Não é nem gratuidade, né? É uma isenção, né? Depois, o órgão recursal agiu corretamente, pois os processos que tramitam sobre o rito da lei são gratuitos indistintamente, em qualquer grau de jurisdição. Também não, certo? No juizado, a gente tem uma isenção na primeira instância, salvo má fé, tá? Mas na segunda instância, na parte recursos, tem que pagar custas, tem que recolher preparo, o vencido arca com honorário de sucumbência, tá? Então, vem comigo, depois você vai fazer aquela leitura, marcamos a letra B aqui, e você vai fazer a leitura, tá, gente? Principalmente dos 54 e dos 55, que fala sobre as despesas, os custos de um processo no âmbito do juizado especial, tá? Vocês devem perceber que existe aqui um incentivo, tá? Por parte da própria lei 9.099, como ela busca, né, uma celeridade, entregar o mais rápido possível a prestação, né, a resposta jurisdicional, então, o recurso, ele não é estimulado na lei 9.099. Por isso que eu cobro custas, eu cobro preparo, eu exijo que você tenha advogado, independente do valor da causa, pra recorrer tem que ter advogado, ou defensor público, né? Então, por isso, é dificultando, pra que eu tenha, né, uma prestação jurisdicional mais célere, com força de coisa julgada, com trânsito em julgado. Então, essa parte da segunda instância, essa parte do recurso, realmente aí o recurso inominado tem essa cobrança, e o vencido vai arcar, sim, com essas custas e honorários de sucumbência. Tá bom? Volta. Muito bem, gente. Última questão dessa prova, tá? A Associação Amigos da Natureza, constituída há dois anos, é uma associação, tá? Vamos ver. A associação, com a finalidade institucional, de proteger o meio ambiente, Raquel, falou em associação, falou em meio ambiente, eu fico sempre pensando na ação civil pública, né, a nossa ACP. Então, é a Associação Amigos da Natureza, constituída há dois anos, com a finalidade institucional de proteger o meio ambiente, ela tem interesse na propositura de uma ação civil pública, a fim de que determinado agente, causador de um dano ambiental, seja impedido de continuar a praticar o ilícito. Tudo bem? Procurado pela associação, você na qualidade de advogado, daria a orientação de não propor ação civil pública, visto que as associações não têm legitimidade para manejar tal instrumento, sem prejuízo de que outros legitimados, como o EIP, o façam. A associação tem, sim, legitimidade. Você indicaria propor uma ação civil pública, já que a associação está constituída há pelo menos um ano, e tem, entre seus fins institucionais, a defesa do meio ambiente. Perfeito. Lembra que, nesse mesmo exame de ordem, eu aqui, ó, gente, vou voltar bem devagarzinho para vocês, a gente já fez essa questão hoje, olha o que eu coloquei aqui, ó, tem legitimidade para propor a ação, né? Olha aqui, gente, a associação, olha aqui, que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, consumidor, ordem econômica, livre concorrência, direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, tem legitimidade? Tem. Beleza? Vamos voltar lá na questão. 57. Volta, volta, volta. Apenas propor a ação civil pública quando a associação estiver constituída há pelo menos três anos? Não. Que a associação tem iniciativa subsidiária, de modo que só pode propor a ação pública após a demonstração da inércia do MP. Não. Todos aqueles legitimados do artigo 5º, eles têm uma legitimidade concorrente. Qualquer um pode. Não é subsidiária. Tá? Pode voltar aqui comigo. Então, não é subsidiária. É uma... Elas têm legitimidade concorrente. Deixa eu colocar aqui, ó. concorrente. Raquel, se essa associação estivesse constituída há menos de um ano, então, já era? Não, gente. Presta atenção. Eu vou voltar. Olha pra mim. Eu vou voltar aqui no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Pode voltar aqui comigo. Eu vou colocar aqui, ó. Ela tem que estar constituída há pelo menos um ano e ter entre as finalidades institucionais, né? Que é o que a gente chama de pertinência temática, né? Só que, olha o detalhe. Atenção, atenção. O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, se ela tivesse sido constituída há menos de um ano, o juiz poderia dispensar esse requisito temporal. Quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Tudo bem? Então, olha lá, meus amores. Questão de número 57. Deixa eu voltar pra ela. Volta aqui. Nós marcamos, então, a letrinha B de bola, tá? E eu vou fazer só aqui, gente, uma quebra do bloco, tá? E a gente vai passar pra análise do 25º exame de ordem. Estamos aqui resolvendo questões anteriores da prova da OAB Banca FGV, tá? Em um minuto eu volto. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. No funcionaού de... Não sai daí, não sai daí. Qumaal iniba, tá? Não sai daí, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto